Eu tenho essa panela em casa aqui Ô Neto, vai trabalhar a porra Aí ó, ei lixo Ei lixo É parecido ou é igual? Não, é a mesma panela É aquela panela que eu tenho E aí, já colocou? Não, ainda não, pô Deixa eu jogar aqui quando eu for pro lobby lá Eu boto, pera aí, rapidão A panela Deixa atrás do teu cenário, hein Pô, mas é muito pesada, Alec É muito É não, mano Aquela panela é bizarro Vamos lá em time, já vamos cair pra ter também Pra morrer logo de uma vez Pro rio não entrar, velho Vocês vão cair por onde? Vão cair prédio, mano, de uma vez? Se cada um cair em cima de um prédio, mano Já era Aí, vai dominar Cabelo, tem um cara em cima de você, mano Estou com deveras um pouco de gases É, eu não vou cair em cima Mas vou cair no prédio da esquerda lá Que? Ah, você vai cair, tá, beleza Eu tô meio lagado Vai, 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 vai Ué, qual que é a sua esquerda, mano? Não, não, eu vi Eu dei uma Tá, eu vou cair aqui O Murilo tá caindo aqui Ó, cai em cima ainda Que isso até Que orgulhoso agora Tem um cara lá Tem um cara aqui em cima No prédio do lado O que é que tá atirando? Murilo Boa Matou do prédio do lado? Matou Aham Tem cara na Dona Neuza Quem que é a Dona Neuza? Caralho, mano Que pôr de nome é esse? Velho É aqui a deleguinha pequenininha Boa, ele tinha arma? Aham, esse é 12k Ela é solo? Não É porque o Demi Ai, ai, ai Lá em cima Lá na torre Atirando de 12k É brabo É porra pra caralho Ai, ai Eu não vejo da onde Tá te acertando Não, não tá não, mano Mas ele Passando perto, velho Essa 12 aí parece uma Um Lec, olha o tiro que ele me deu Olha minha vida Eu tô falando, mas Essa 12 é mó roubada, velho Cara, essa 12 é muito roubada Onde é que ele tá? Tá lá em cima, lá, ó Tá em cima do prédio O Daniel conseguiu matar um cara Dessa É, eu vi, mano O clipe Eu vou subir, galera Ah, tá Matei, chupa Seu bosta Mano, muito longe, velho Eu tô indignado, moleque Essa 12 aí tá muito roubada, mano Cê é louco Acabou de entrar no mapa No mapa, ó No prédio 3 Tá, no delega Ninguém caiu não, né Ninguém viu caindo Não vi, cara Não vi Era bem longe Era o mais afastado Cara, eu tô indignado com isso Mano, é porque você não viu O clipe do Danilo, Murilo Na moral, velho Quando eu vi Eu vi, eu vi Você viu? Mas tipo, quando ele matou Eu achei que o cara já tava com pouca vida Tá ligado? Você tava jogando com ele Ou você só viu o clipe? Não, não Eu vi o clipe Mano, eu desacreditei Eu falei Isso é louco Isso não é possível Não, é Tipo, quando ele fez Eu falei Ah, o cara Devia tá sem vida nenhuma já Aí ele analisou e tal Mas é muito longe Mesmo assim Meu Deus É, é, é Eu tinha miado o cara E o Danilo deu um Tem Não, mas mesmo assim, Murilo Tá maluco, velho Ah, sim Longe pra caramba Eu tenho arma, mano Não, achei Ah, vou jogar de... Adivinha o que eu achei de novo Primeira arma Car Silenciador de SR, mano Alguém quer? Opa, aí é nóis, hein Aí, cê gosta, né? Vai Eu matou miga aqui, eu não sei quem Eu tô aqui perto dos prédios Porque eu vi nego entrando no prédio 3 Eu tô aqui dando aquela cooperadora de leos Tentar matar os caras aqui Caramba, ó o cara cheio de mira 2 aqui Só isso mesmo Tô vendo se eu acho o batinho se comer aqui Que eu tô meio... Tem nego perto de mim, tem nego perto de mim Certeza? Tá, vou ir pra aí, vai pra aí Prédio 3, prédio 3, eu acho Aí, tá mesmo, tá mesmo Miei, miei, miei Miei os dois, tem dois, eu vi dois Sim, sim Só que eu tomou o 3 Eu tô descendo, calma, eu tô descendo Aguenta aí um pouco, aguenta um pouco aí Boa O outro tava dando a volta, ele não tava junto com os caras Eu tô aqui, ó, onde é que eles estão? Tava dando a volta Tem um aí, tem outro dando a volta, o cabelo Tava do outro lado Vai pela direita, eu vou aqui por fora, na esquerda Meu coração tá explodindo Eu acho que ele tá dentro do prédio, mano Ele entrou por... não sei Eu preciso de vida, peraí, tô usando vida aqui Eu tenho vida também Tô usando penkiller, né Você veio no prédio Você, né, Vini, atrás Tô com medo dele... Calma, eu vou entrar aí Ó, vem cá Eu tomei dois penkiller, tá suave? Pode ficar, pode ficar, pode ficar Ah, beleza Dois penkiller vai... 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 Cara, eu acho que ele já entrou, mano Falar real, ele já entrou, velho Porque ele deu a volta, mas... Aí, ó Falei, cara, ele tá lá dentro Tá dentro? Tá dentro, tá dentro Vou dar a volta nele Ele tá em alguma sala Ele tá em alguma... Tá, tá Tá lá na entrada principal Na porta principal, mano Na porta principal Ok Tá fechada a porta Não, aqui, ó Nessa grandona aqui, mano Nessa aqui da frente que eu tô... Ah, tá, tá, entendi Alguém tem que vir aqui, mano Eu vou, eu vou, relaxa Ah, não, ele correu, correu Correu pra onde? Correu no prédio 1 Prédio 1 Mas tem esse aí, tem um mesmo Ele tá aí Matei, mas tem outro aqui no prédio 1 Prédio 1 Ele tá na escada da outra aqui Tá vendo a escada? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Relaxa, relaxa Ele tá na outra Já vi, já vi, já vi Eu acho que ele entrou na porra da... Não, ele tá em cima ainda Não, não, ele não entrou não Ele tá embaixo, velho Eu vi ele descer na escada Eu vi ele descer na escada Ah, tem outro Tem dois, tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Tem dois, mano? Tem, tem um embaixo, tem um embaixo Tem um embaixo da escada Isso, quem jogou essa granada? Tem dois, caralho Isso que a gente tá falando Ele tá na outra escada A escada que eu tô Tava Tem certeza? Não, ele tá aqui atrás Tá atrás, tá atrás Tá aí na direita também, Vini Tá aí na direita aí Tá aí na direita aí, Vini Tá aí na outra escada Gente, ele tá aqui na frente Já vi, já vi, já vi, já vi Relaxa Pega ele aí, mano Ele tá aberto Eu vou pegar Tô entrando, tô entrando Finalizei Morreu? Morreu, mas tem mais Tem mais onde essa desgraça Eu vou dar uma luteada Eu vou dar uma luteada Vini, é tu que passa aqui? É, eu tô aqui embaixo Não, eu tô aqui embaixo também Relaxa Não, não, não É o Murilo O Murilo passou Vem embaixo Vou dar uma luteada aqui Pra ver se o cara tem Pink Killer Sei lá Pô, ninguém tem Pink Killer Nessa merda, mano Eu tenho, Vini Eu tenho Vai querer o silenciador de SRI? Vou sim, vou sim Cadê você? Tô aqui em cima Cadê o outro que você falou, Murilo? Não, eu matei aqui Peguei aqui Não tinha nada direito Não, você falou que Você jogou o cara da escada já? Não, já Tem o, Vini Aquele cara da porta lá Não Ah, é verdade O cara que ele matou lá na porta Ó, tem uma mochila 3 aqui embaixo, hein Ah, foi ele? Tem uma mochila 3 aqui, galera Alguém quer? Eu tô de mochila 3 já Eu queria um pouco de... Deixa eu ver Esse cara vai querer solcar a nós Que cara, mano O outro... Sobrou? Ah, é verdade Sobrou um, né É verdade Pode crer Ó Eu tenho, vem cá Eu tenho... Ó, aqui tem mais aqui, ó Tem mais drop aqui, mano Só que não tem bala, não tem nada Vem cá, vou dropar o silenciador, mano Morrei de medo, moleque Toma, tem uma 2x aqui também Vocês estão safe? Estão, né? Sei lá, mano Nem reparei nisso Estamos, estamos safe Eu preciso do... Aproveita e joga aí, pô Eu preciso do bagulho, cabelo Você tem aí pra mim? Tem que bagulho? Tem killer, mano? Tenho, toma aqui Tu quer kit? Não, kit eu tenho, valeu Eu vou entrar dentro do bagulho aqui, véi Pra me curar Tu tem bala, bala Ah, é verdade Vem cá Eu tenho aqui também Tá bom? Opa Colete 2 Todo mundo já tem Peraí, eu vou me curar nessa porra, véi Capa 2 Todo mundo já tem Tu lutou tudo em cima do prédio Da torre, véi? Sim Tudo Acho que o único lugar a gente não foi É o vermelho Fábrica Vocês já foram em todos os prédios aqui? Não tô lá Cara, não tenho certeza, cara O prédio 2 eu nem sei se eu lutei direito Ó, eu tenho uma 2x aqui, mano Alguém quer trocar por uma holográfica? Não sei se alguém quer também Só tem o 2x Eu também tenho a 2x Eu nem tô usando na real Que eu tô de mini e de um Nossa, é verdade Ó, tem que ficar ligeiro com isso Você tem holográfica, quer? Eu quero Holográfica? Aham Você prefere, né? Aqui, Vini Você vai querer a 2x? Não, pessoal Tem já Tem que ficar ligeiro com o cara lá, hein, mano Esse cara vai aparecer do nada, hein Esse cara eu tô te falando, mano Vai, vai, vai Ele vai brotar Mano, mas Será que os caras não estavam jogando com o squad separado, não? Ninguém vai pegar o multilátero do cara, não? Eu já tenho Por que, mano? Muito estranho Tava todo mundo junto aqui, mano A gente pegou um na escada Aí pegou um embaixo E o atrás da árvore, mano Tipo, porra O maluco, Vini Que eu matei ele dentro do quarto Ele entrou galudão Você matou direto, não matou? Tá ligado? Não, não Ele ficou caído Aí o que o... O que o... O cabelo matou foi... Foi direto Não, não foi direto do cabelo, não Não, o outro da porta O da porta De fora, de fora, é Tipo, que tava na porta principal que eu disse Tô indo pra... O da... Então, o da árvore não foi direto, mano Não, o da porta principal que eu disse que ele tava É que ele lá foi direto É, o da porta principal Ah, sim, o da porta principal É porque eu só tinha visto... É, então Porque eu só tinha visto dois, mano Eu tô indo pra fábrica, hein Tô indo contigo, hein Tô indo naquele pico, ó Tô te esperar? Tô com um pouquinho cagadinho de medo Pera aí Ou, tipo, os caras deram automating E um cara ali entrou aleatório, mano Então, isso que eu tô achando, velho Porque... Tava... É, mano Tava os três juntos, tá ligado? Aí, tipo, porra É, é verdade E se tivesse um cara aleatório Tivesse um cara do time mesmo Ele já ia ter ruchado na gente Se fosse amigo, mano Já, já Com certeza Ó, tá aberto aqui atrás, hein O vermelho tá aberto? Tá Eu deixo de um desses caras Esperava... Ai, esperava o morto É, aqui tá luteado já Ah Vamos fazer blitz, velho Quer dizer, na real Que nem vai fechar pra... É, exatamente Vai fechar pra lá Vamos ver Vocês já foram lá pra trás? Lá na deleguinha lá atrás? Pá Eu fui, eu vim de lá Só não fui... Ah, eu só não fui naqueles... Aqueles... Aquelas coisinhas lá Tá luteado já Ah, esse drop vai salvar nós, eu acho Olha aí, já em direção Nossa, é verdade O Digão falou aqui, mano Só tem 37 vivos, velho Caraca Nem tinha reparado nisso E aí, Jabes? Tudo bom, querido? Esse drop vai cair na água, mano Não, tá já dropou aqui, ó Dropou no W aqui Então, na água Porque lá é uma água, pô Eu acho Não, não Vai jogar direito E lá, eu só vou nesse Pega o carro... Pega mais perto ainda Vai cair aqui, ó Pega o carro lá, Murilo Lá na direita... Aí na direita Pra gente ir lá buscar Eu vi uns carros aí fora Falta tiver nego aqui perto, mano Aí já era Fudeu Eu não acho difícil Ah, eu não acho não, mano É drop, né, pai? Ah Drop os caras verem de longe Já estão todo mundo indo em cima Nossa, vai cair depois, não Tudo bem Gasolina Facão Ó lá, tem até uma entortada No paraquedas Maravilha Ah, é verdade Tá do outro lado ali pertinho, mano O que é que tá mais longe Fala, pai Olha aqui, ó Ué, tem carro aqui não, time Não? O que que você... O que que você tá falando? Nossa, uma cara aqui Quer pegar? Ah, mano Você dropou o bagulho aqui, velho Caralho Você não fala, mano Eu não vi o... Eu te disse, porra Ah, você começou a dar murro Não sabia que você tinha Não, eu falei, Vini Ah, achei um carro aqui Para de aqui Tem cara aí, tu vai pegar? Não, não vou pegar a cara não, mano Você vai pegar a cara, Murilo? Você vai pegar a cara? Eu não, eu não gosto de cara, porra Decide logo, velho Tem o porro de um drop lá, mano Não, não vou pegar não, não vou pegar não Vou pegar não, não vou pegar não Porra, Murilo tá longe pra beça, hein Eu fui buscar o carro que não existe É, eu pensei que tinha, mano Eu aceito mais tostira nesse drop Que isso, aí sim, hein, Patrick Tamo junto, é nóis Como vocês estão de vida? Eu tô com dois kits e oito ligadura, mano Só De mira? Não Vida Vida Ah, tá Ah, eu tô de dois kits Tô dois kits e ligadura Ninguém tem muito energético, né, mano? Ah, eu tô com três kits e quatro ligaduras E um energético Coca-Cola tá faltando, hein Se tiver gente aqui, a gente já vai sair morto Vocês estão ligados, né? Agora a gente não vai achar o drop Acho que tava mais prescrito Tem que parar e procurar a pé É, acho que agora a gente sai morto A gente tá sendo safe, olha Aí, viu? Eu queria parar aqui mesmo Eu sei, garoto Eu sei Eu acho que tá mais fácil Sem, a gente tava lá, a gente viu ele reto Tá pra cá, tá pro N aqui, mais ou menos Nossa, hein? Ah, o drop Nossa, é um drop ali, cara Mas não é aquele lá que a gente viu, não, mano É outro? Ali perto da casa, ó Não foi aquele lá que a gente viu o cabelo Aqui embaixo tá o outro aqui, eu achei Ah, eu achei um ali na casa Ah, é Fomos buscar um, saímos com dois Mano do céu Tinha um drop do nosso lado, velho What the fuck Ó o avião passando aí de novo Vai cair mais um, Murilo Dá uma olhada aí Caraca, realmente Tem um capa treta aqui Nossa, vai cair na gente de novo Vai, mano Fica olhando aí, fica olhando aí Vai cair pra nós de novo Caralho, mano Como assim Nossa, vai cair aqui Nossa Você quer que eu fale mesmo? A W O filho só pega a WM, velho Esse viado A W de 8x, mano Cê é louco E um capa três Adivinha que mira eu achei na outra ali Quinze Caralho Ó o drop pertinho Que isso Tô subindo com uma moto aí, mano Ninguém vai pegar a grosa lá? Ó, pega a moto aqui Se você quiser ir, mano Só fala onde tá o outro drop Tá aqui na minha frente Tá aqui na minha frente Tá aqui na minha frente Tá aqui na frente Clica em W Tá soltão É muito cagão pra dar PM Cadê? Nossa Olha que porra Não tá Ó, tem capa três no outro, hein Eu falei Não, eu só quero o drop, mano Pode ir lá Cadê o drop, mano? Pra eu pegar a grosa, caralho Tá aqui na frente, velho O do cabelo, mano Cadê o drop, cabelo? Mais ou menos aqui, ó Nossa, mano Tá longe pra caralho M É a Light Machine Gun Nossa Vai pegar? Você vai usar? Eu pego Tá, então vai Se eu não for usar, eu pego Tá, então eu vou Ó, eu tô com 4x aqui, viu, galera Se alguém quiser Eu quero uma laser, velho Nossa, cara Eu tô de Light Machine Gun e... Mini Caralho, olha essa Nossa Olha essa mira, Alec Cad, silenciador e... Ninguém vai pegar a... O capa três aqui? Eu tô de capa três já Caralho, gente Tá bem pra caralho nessa, velho Ó, o Patrick falou que tá chateado, Viní Por quê? Ficou ele pela tirada que ele me deu, sei lá Mano, eu tô com... Tô com 556 aqui sobrando, galera Eu não tô... Eu não vou usar, mano É, tipo... Querer eu não quero não Porque eu tô com 260, mas... Eu tô com 270 aqui, mas eu não vou usar, mano Não vou usar? Nada? Não, eu não tô... Eu tô de AW e a... E a... E a... É Ó, eu vou dropar aqui, ó Cara, tem bastante bala de grosa Tu quer? Ó, eu quero Eu tenho tipo... Eu tô com aqui, ó 100 Já dropou? Valeu, é nóis Ó, tu quer jogar de 15x, silenciador, velho? Tá de AW? Ah, se quiser é humilde, né? Nossa, nunca joguei de 15x, mas cê é louco Ih, silenciador Nossa, eu sou a eslingada brava Puta que pariu Quem é que tava com flecha no inventário? Me diz isso Não sei, cara Mano, olha essa 15x, velho Olha isso Quem quer 7-2? Eu Dropa aí que eu pego tudo Tá, eu vou dropar aqui Ó, fechou depois a base Quer dizer, não Vamos lá pra frente? Ah, se bem que eu acho, mano Sinceramente que a 15x não vai servir pra nada Nesse tamanho que já tá, velho Mas tudo bem Ih, Patrick Pô, tô com duas armas silenciadas, mano Não, não foi o Patrick e Andrade Foi o Patrick e... Ô, cabelo Vem cá, mano Henrique Me dropa essa cara aí Vai, você joga já dá Vai, cada um pega uma arma de drop É num... Que boas Mas é, porra Dropa com mira, né? O arrombado Obrigado Porra Ah, é verdade Foi mal É nóis Eu esqueci, mano Ó, jogamos Cada um tá com uma arma de drop, hein Humildes É A minha arma de drop Eu gosto, tá, né? Mas tamo junto Ah, mas... Não, mas é... Cada um tem o que merece, né, pai? Boa vacilo Cusão da caralha Importante que tá todo mundo feliz Ou não, né? Vamos atravessar a post Todo mundo morre Legal Radical Mas a gente precisa de... A gente tá tudo feliz e tal Mas a gente precisa de... É... Não, vida não, mano Eu acho que a gente precisa de... Energetica analgésica, velho Ninguém tem nada É, então Tamo aqui Ó, eu tenho um... Agora, não sei onde eu peguei Eu tenho um penkiller Eu não tenho nada, nada, velho Eu tenho oito ligaduras E dois... Duas vidas Beleza Pera, tem mais bala de... Nossa, achei outro otchim Alguém vai querer um otchim? Nossa, eu não Alguém quer 762? Aí, achei energética aqui já De boas, valeu Não, não quero mais 762, não Tô só... Ou é só chubar, falei Nossa, tô com bala pra caralho 762, você é louco Você tá... Ô, Murilo Você tá do que, mano? Eu tô de... Quer jogar de car? Não, tá suave Não, você sabe que eu não gosto, velho Se quiser eu dropo você, mano Mas você vai jogar de mini? Tanto faz o que que eu jogo, velho Tanto faz É porque a mini é tipo... Não, eu tô ligado Eu tô ligado, pô Eu não ligo não Mini, eu curto jogar Você quer? Me dropa a mini com 4x aí Eu dropa a car pra você Já, já Ó, um kit Ó, uma escar Eu acho que você tá em mini Acho que eu vou jogar Ah, é que? Se você quiser jogar de cá Ah, então Não sei, mano Dropei aqui a cara aqui, ó Vem cá Não, tá show Ó, a mini tá... Foi full aí já Peraí, deixa eu dropar Você tem bastante bala? Porra Rapaz, tem uma coisa que eu tenho é bala Ah, então eu vou pegar essas balas aí de... Nossa, eu dropei mais bala aqui Não, eu tô com muita Tá maluco, velho Não vou usar tudo isso nem fudendo Ah, eu só preciso de mais bala de 762 Alguém tem? Mais bala? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ué, mas eu dropei umas lá dentro, mano Não dropou, não? Então, foi... Nossa, eu me dropou 86 agora Você me dropou... Você tinha dropado 3, só Se não me engano Você quer mais que isso? Ah, peraí, então Vem cá, vem cá Não, não, tá suave Agora tá ótimo, tá ótimo Eu tenho muita bala Não, eu vou dropar a mini Vou pegar a car A scar Vem cá, vem cá Tá, beleza Peraí, vai ter que nadar, velho Ah, suave Eu vou dropar pra você Porque daí eu fico de scar, mano Nossa, eu poderia ter... Caralho Olha o outro drop lá do outro lado Lá em... NW Vem cá, ô Murilo Deixa eu dropar pra você antes Você aí, caralho Não, tem barco, ó Suave Vamos lá naquele barco O que você vai dropar pra mim? Ué, bala, né? Não, eu tô com muita Eu tô com muita Ué, pra você que você tá precisando, caralho Não, você me dropou 73 ali, pô Ué Anjo mesmo Pra cá? Não, você tinha me dropado Você tinha me dropado oito só, tá ligado? Ah, vou drop... Vou nadando pra ilhas, pai Aham Melhor lugar E aí, Lemos Felipe, só Vamos nadando Tudo certo Vamos nadando, beleza Tem um barco na direita, mas tá ronjaço Não, não Pra onde que a gente vai, galera? Pra onde que a gente vai? Cara, vamos pra cá, assim, ó Pra ilhazinha Beleza Se tiver couve, né? Acho Quer? Se é o que eu... O quê? É do... Acho que é do... Acho que é no drop Acho que é do pier ali Acho que é do pier Mais ou menos É que eu não sei o que eu tenho direito Tira, então Que pergunta cê fez, Patrick? Alguém tá nadando de lado aí Quem é? Eu Eu sou um peixinho fora d'água, né? Quase um golfinho Mentira Eu sou mais pra um tubarão, fi 29 pessoas lá, hein, galerinha É, exatamente, mano Tô com bala pra caralho Nem vou usar tudo isso Não vou usar nem quase nada, velho A gente não trocou Não trocou tiro com ninguém até agora, velho Não, mentira A gente trocou assim na base Verdade, esqueci Eu tenho quatro kills já, poço É, eu tenho uma só Que merda Desumilde Os cara nem deixa a kill pra nós Ó o hero Não, galera Essa live não tem delay, mano Não vai conseguir dar tempo Cês sabem que minha live não tem delay, po? Vocês ganharam? Não, ainda não Tamo jogando, po Ah, bom Ah, bom Ah, bom Três, velho Três, velho É, eu vi, eu vi A gente até tava dividindo os drops, mano Porque, porra Tem um bug aqui Aqui aonde? Na água? Tá vendo essa pedra? Essa pedra gigante aqui na minha esquerda? É Dá pra ver totalmente por dentro dela Aqui embaixo Ah, que bug legal, hein Porra, mudou minha vida Ah, pensei que era um bug e um carro, velho Meu Aí cê também tá, né? Aí cê também tá Dá pra entrar na pedra Nossa, aí cê tá Meu Deus, velho Mas que que adianta cê entrar na porra da pedra, velho Cê não consegue atirar em ninguém, não faz nada Não, não, mas por dentro dá pra tirar na pedra, sim Por dentro da pedra dá pra tirar? Fica transparente, aham Não, mas cê não consegue atirar com a... Dentro da água? Consegue, consegue Ah, não, 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 não Ah, tá Tô estranhando, velho É que eu achei que cê falam só de dentro da pedra Dentro da pedra dá Opa, esquerda Sem É, tiro da esquerda, porra Nossa, que merda, 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 merda É, esse gás dói, hein, mano Esse gás dói bastante Bastantão E eu não tenho porra nenhuma aqui Não deu tanto agora não Agora que bater, vai... Vai, 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 vai Corre aí, meu cara fica nadando num... Porra, é então O bagulho tá minúsculo aqui Dá pra você ir correndo já, querido Vai, corre, demônio Ah, não, aí trolou esse cara E aqui, ó Nossa, vai, filho E aqui, ó Que coisa horrível Nossa Nossa, já era Tá na esquerda Eu já vi, já vi, já vi Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Ai, caralho Foi da esquerda aqui, ó W, W Consegue chegar aqui Mas aqui a gente tá negativo deles É, ali na... Aqui eu já tô negativo deles Sabe onde eles estão, né, Vini? Vem, 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 vem Consegue, consegue Consegue esse rastrejo até aqui de volta Aqui na esquerda, ó Vem aqui pra frente Eles tão trocando o giro contra o time, mas Tão trocando contra o time Show, 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 show O cara morre Meu Deus Triste que são caralho Nossa, Alec Eu tava muito triste Ó, a gente vai ter que ir pela esquerdinha aqui, ó Aham Deixa eu pegar a vida, pera aí 45 segundos Vai Meu Deus do céu Deixa eu usar uma, ó Vou usar... Ó, Vivi, toma coisa aí vocês também Já tomei, mano Não tem mais nada Opa, em cima de mim Achei Tá no morro... 255 na nossa frente 255 na nossa frente Correndo Do outro lado morro Correndo lá Olá E aí, gente? Olá Ó, tem smoke aqui embaixo da gente Deve ter mais outro time aqui, véi Meu, agora fodeu Vou entrar aqui na casa aqui na frente É, mano Eu não posso tomar dano, véi Se eu tomar dano, eu morro Não É outro, é outro, é outro, é outro Que granada foi essa? Ai, sinto muito, cabelo Vai dizer que eu vim pra completar o squad Já que o Healy tá montado Vem cá, cabelo Ai, caralho Tem um carro aqui, mano Não, se quiser, pode entrar no meu lugar, ô, Healy Eu tô aqui, sempre Tô safe Vem pra cá Tô esperando os caras terminarem ainda Vai Mano Atrás de você, atrás de você Atrás de você Entra no meu lugar, Healy Falou Não, de boa Fica com a mulher Que boca Nossa Nossa Que que é isso que aconteceu aqui dentro? Eu matei o cara de fora Eu matei o cara de fora Rambo, né, pai? Rambo é God Pô, coitado O cabelo morreu de De AW 15x silenciado, véi Eu ia dar um tiro num cara Daí o cara veio uma granada Não sei lá, né, que foi Já que você ia morrer ali, Vini Você ficou preso nas cadeiras Sim, viado Eu também achei, mano 12x negra Ó que lugar, bosta Você vai ter que passar a cidade, né? Vou jogar uma 8x fora aqui Ah, mano, quer saber? Eu vou jogar só de... Vamos embora, 40 segundos Vou jogar sem... Eu vou jogar só de... De grosa mesmo Foda-se Porra, a gente tá indo... Mano, tem nego na nossa frente, viu? 255, véi Eu sei, eu sei, eu sei Tu viu ele? Não, eu tinha visto antes, mano Ah, tá Ó, depois da... Direita da rua tem Nossa, que trocação fudida Aham Eu larguei minha 4x lá pra trás Fito, só narra Eu tenho... Não, relaxa, véi Tô de boas Ó, Vini Tá de ver, tu viu, né? Aqui, ó Na minha frente Na minha frente Calma, calma Puta, é um squad Ele pode entrar a casa Pode fazer um monte de rolê, velho E a gente não tá safe aqui, mano Não, mas eles tão safe, então Não, acho tão Pior que tão Tem um negativo ali que dá safe, velho Não, tá, não Ai, outro aqui Na minha frente Na minha frente Matei, matei, matei Vem, 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 vem Vem Nossa, eu tirei muita onda matando o cara Pô, moleque Nem vi aquele cara, véi Bom que você matou Eu vi o tampinho na cabeça dele só, no real Pô, é nós e mais um Nós e mais um Nós e mais um Eu tô do outro lado da rua É, tá do outro lado da rua Peraí, deixa eu me curar Não mexe a cara, não Peraí Não, já, já, já Só dá uma olhada aí Pra ver se você acha por algum lugar e tal É, porque se ele estiver perto Eu vou ficar meio preocupado Mas eu acho que ele tava do outro lado da rua, mano Aham, também acho Olha a árvore da direita, ô Murilo Não Toma tudo o refri aqui, fi Tem um cara Ali, é Tá morto ali, eu acho Vem aquela árvore que tem uma moitinha do lado ali Nossa, essa letra de mexer é boa, hein E se o cara estiver na nossa frente ali Na negativa aqui na nossa frente Acho que não, acho que não Ah, o safe aqui é nosso, velho Relaxa, vem cá Calma, calma Essas árvores são muito fininhas Tô ouvindo algo aqui da direita, parece Tô indo aqui pro safe, mano Pela esquerda aqui Já, já, já Ali, Vini, tu viu, né? Aonde, aonde, aonde? A árvore... Levanta um pouco, Vini Direita Ele tá do outro lado da rua Achei, achei, achei Achei também Verdade Ó, o gás, o gás, o gás, o gás Relaxa, de vocês Vai ter que adorar essa rua ainda Acertei um Ah, porra Ah, aí cê roubou minha kill, hein Aí cê papou minha kill, hein Papou, hein Na humilde, hein Papou minha kill, hein Na moral, hein Na moral, papou, papou Não, cê acertou uma, aí eu acertei dois Depois cê só finalizou, mano Papou minha kill Papou minha kill